A gente já pode dizer que aqui no Brasil o Dia dos Amorados é comemorado duas vezes por ano, né? Isso no tradicional 12 de junho, que os casais já estão mais do que acostumados a saírem para jantar e trocar presentes, mas também hoje, nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro, que é celebrado mundialmente o Valentine's Day. A data internacional ganhou o coração do comércio daqui. Tanto é verdade que o setor de flores está animado com o ritmo das vendas para esse dia 14. Veja só. 14 de fevereiro, uma data para comemorar as amizades, as relações. Em muitos países, colegas de trabalho se presenteiam nesse dia, filhos, os pais, parentes, amigos, vizinhos, colaboradores, os seus chefes. Então, é uma relação um pouco diferente. É muito mais uma questão de uma oportunidade de presentear quem você goste. As flores são o presente ideal quando se trata de manifestações de afeto e de carinho, porque elas transmitem vida, beleza e provocam emoções. Mas, além disso, elas também movimentam a economia do setor. A Gisele, que é florista, começou a cultivar plantas após presentear o marido com uma rosa do deserto e viu aí uma oportunidade a mais de negócio. A gente consegue hoje, no mês de fevereiro, um valor bem melhor de plantas, de rosas, do que no mês de junho. Então, hoje, se a pessoa quiser presentear quem tem mais da cultura americana ou de outro país, porque nos outros países também se comemora no dia 14 de fevereiro, a pessoa que quer presentear nessa data, ela vai ter uma surpresa com relação a junho no Brasil. O presidente da Cia Flor explica que, nesta época do ano, antes do carnaval, é normal que as vendas caiam. Mas, como, em 2023, a festa carnavalesca é comemorada depois do dia 14, foram, então, desenvolvidas campanhas para que o setor venda mais. É uma movimentação que a gente está melhorando a cada ano, fazendo um trabalho junto com o Ibraflor e com outras cooperativas também, para que a floricultura, o Garden Center, consiga alavancar algo a mais para suas vendas nesse começo de ano. E são diversas as variedades. Flor de corte pode ser muito bem aceito, buquê, arranjos e também vasos, principalmente vasos. Violeta, calanchoe, orquídea, principalmente. Hoje em dia você compra uma orquídea numa condição boa de preço. Lembra da Rosa do Deserto, que foi o motivo de criação de um novo negócio da Gisele? Ela também caiu no gosto dos clientes. A Rosa do Deserto, a gente pode fazer a polinização. Então, a gente mesmo vai ter as nossas sementes. Tendo a semente, a gente vai plantar. A gente pode fazer os enxertos, que é pegar uma planta mais bonita, enxertar em uma simples e ter aquela planta mais bonita em maior quantidade. E ter uma opção de uma planta com três cores, com quatro cores, com duas cores. Ou senão, a gente pode comprar a mudinha. Se você não faz a polinização e tem as sementes, ou se você não quer plantar, esperar nascer, pode obter as mudinhas e cuidar a partir daí. E aí Obrigado. 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 Obrigado.